Esse era o cenário do nosso filme Tapa na cara é coisa de malé O cenário psicodélico ficou muito obrigado para você fazer essa intenção de tiroteio A gente tem muitas árvores para você estudar e a gente vai estudar geral Então aqui está um dos nossos personagens correntes ali na maioria Ele está o outro Personagens correntes Beleza? Volta aqui, cara Estou sem Estou sem Foi um dos nossos Ficou processado Deixado Encaçado pelo Rei da Paula Empmt Um dos meus irmãos Estado de Ferreira Entrarem para você Eu vou chamar Entre c… T.T.R.I. V.O.V. T.Z. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 E aí?